Olá Franca, tudo bem com vocês? Olá meus amigos que me assistem todos os dias no YouTube. Pessoal, hoje eu vou apresentar essa casa que está aparecendo na tela do seu celular, terreno de 125 metros, vamos lá conhecer essa casa gente? Três dormitórios, olha que fachada bonita, eu estou numa localização excelente aqui na cidade de Franca, para vocês terem uma ideia onde eu estou, ali é o escritório do Magazine Luiza, quem é francano sabe, esse bairro aqui é um bairro muito bom, se eu subir aqui, eu estou próximo da portaria do SESI, vamos entrar lá para vocês conhecer a casa, essa casa tem um preço muito barato, passando um caminhão aqui, vou encostar o portão aqui, vamos lá. Bom, aqui é a entrada principal da casa, cabe dois carros na garagem, então aqui você tem duas vagas de garagem, você pode colocar um carro aqui e um carro aqui, são vagas paralelas, não são vagas de gaveta. Ali ele já deixou preparado para fazer iluminação, a casa está com garagem descoberta, porque aqui em Franca, se você exceder a metragem de área aberta, a prefeitura não dá o abitse, mas você pode cobrir, você pode cobrir a garagem aqui depois, o projeto já está próprio para isso. Ali ele colocou uma graminha, umas pedras brancas bonitinhas, olha só que charmosinho, para quem gosta às vezes de uma área verde ou tem um cachorrinho, essa é a porta principal de entrada, essa porta aqui, você entra sala e cozinha, vamos entrar por ela? Deixa eu filmar a garagem de outro ângulo para vocês terem uma noção do espaço, acredito eu que aqui, gente, aqui tem seis e aqui eu tenho certeza que tem cinco, né, então uma área de 30 metros aí, uma bela garagem, entrando aqui, a gente tem a área de sala e cozinha, ó, essa casa ela está num preço, gente, 370 mil reais, vamos lá, aqui, então aqui, eu tenho um ambiente de sala, cozinha, ambientes integrados, é uma casa barata, uma casa de 125 metros, 3 dormitórios, então pelo preço dela, gente, é excelente, esse ambiente aqui é cozinha, aqui é sala, ambiente conjugado, a gente está sem iluminação aqui ainda, né, o pessoal vai fazer a parte de iluminação, esse piso aqui é porcelanato, olha que lindo esse porcelanato, tudo branquinho, aqui a cozinha da casa, aonde você está vendo esse porcelanato preto aqui, gente, é onde vai colocar o cooktop, que hoje está usando muito o cooktop, né, então você tem um ambiente de sala e cozinha, ambiente aberto com passagem para a garagem, aqui ele fez uma sanca, ó, para você colocar iluminação de LED, e aqui você pode descer pendentes de lâmpada, vamos lá, vamos filmar a lavanderia da casa, essa é a lavanderia da casa, lavanderia que tem a casinha do gás, escondidinha aqui debaixo, já deixou posicionado estrategicamente, aqui você pode guardar um vasinho de planta, aqui tem a pia da lavanderia, a lavanderia também está descoberta, por conta da área de claridade que a Prefeitura de Franca exige, então, quando você compra, você pode cobrir, para a sua máquina não ficar no tempo, né, existe aquelas coberturas que você faz que abre e fecha manual, vamos supor, você quer pegar um sol aqui na roupa do varal, você abre, você não quer, você fecha para não sujar a máquina, entendeu, então dá para fazer muita coisa, ele colocou até porcelanato na lavanderia, entrando na área íntima da casa, essa é a área íntima da casa, é um corredor, tudo com porcelanato, ele fez, esse aqui é o banheiro, teve uma pessoa que falou para mim, Rodrigo, dá mais atenção para os banheiros, eu gosto de ver os detalhes, então vamos ver se eu consigo falar algum detalhe nesse banheiro, aqui vai colocar uma cuba sobreposta, eu tenho certeza, aqui é o vaso, aqui é o nicho de esculpido, né, onde você vai possuir o shampoo e tudo mais, então aqui é o único enganamento onde vai estar o chuveiro e aquela janela dá claridade para o banheiro, um banheiro todo em porcelanato, ficou muito bonito, bem funcional, aqui tem um dormitório, esse dormitório aqui cabe cama de casal ou de solteiro, essa janela aqui ela dá visão para lavanderia, ela tem grades, né, é importante você ter grade, né, para a segurança da família, e mais dois dormitórios, esse é o primeiro dormitório, olha que belezinha, que primeiro, esse é o segundo, o primeiro é aquele lá, também está com grade, cabe cama de casal, cabe tudo, esse aqui é a suíte, é o maior quarto da casa, o maior não sei se ele é, mas ele tem closet pelo menos, é a suíte master, né, esse aqui é o quarto de quem faz o Pix, aqui tem uma área de claridade, né, ele colocou esse piso aqui para você ter vazão de água, gente, você pode fazer um jardim aqui também nessa área de claridade, e aqui tem um closet, é uma casa de padrão de 125 metros com três dormitórios, aqui vai ter 100 metros de construção, e o banheiro da suíte está aqui, ó, para quem quer uma casa pequena, gente, um projeto bonito, moderno, com uma localização central, é isso, casa pequena, bonita, com acabamento moderno, uma casa funcional, para quem gosta de casas nesse projeto, pessoal, essa casa está à venda aqui na cidade de Franca, vamos conversar? Me chama aí, se você tiver um tempinho, deixa um joinha, inscreve no canal, ativa o sininho, todo dia tem vídeo de uma casa para você, tem vídeo de casa cara, casa barata, tem casa de todo jeito, aqui para você ter uma ideia, gente, essa casa aqui, ó, se você der uma entrada aqui de 80 mil, você vai pagar uma parcela de 2.500 reais, aí pessoal de São Paulo que me segue, muito obrigado, gente, fica com Deus, amanhã você volta que tem mais vídeo, viu, tchau!